Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Caso da Selvagem e vamos dar prosseguimento aqui no modo história do Red Dead Redemption 2. Então hoje vou fazer uma missão muito importante que é a missão com Roséia. Esta missão no qual vai desbloquear primeiramente o estábulo e depois o acampamento. Então vamos fazer uma missão com ele. O que você tem que fazer com a break from this place? Me, too. Há um pouco de um pouco de meses. Você precisa alguma coisa? Não acho que eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso. Você ainda não tem que revertir Boadicea? Não, eu me miss ela. Ela é uma coisa muito boa. Essa é uma coisa bem, mas não Boadicea. Eu meia de fazer um desbloquear esse chiro de um tempo, um rúleiro de um báster. Onde você vai comprar? Algum grande, barulhado que tentou me roubar, estava lá rodando, então eu... Bem, você sabe como é isso. Eu sei. Vamos levar ele ao Valentim. Ele está no caminho, meio que. Há um cliente adequado lá. Vamos descarregá-lo e você pode comprar um novo cavalo. Coloque seu sábado em ele. Vamos lá. Ok. Mas eu tenho que ir para o cavalo. Não há nada errado com dois cavos. E os stables sempre têm os melhores. Bem, eu acho que você está certo. Isso vai ser divertido, Arthur. Você não me rouba? Não, ele é um anjo, se eu estiver perto dele. Um pequeno olhado em seus olhos. Oh, não seja louco sobre esse magnífico criatório. Onde está ele? Ok, veja se você puderá-lo sobre essa bruta. Você vai se montar? Hum, fácil, velho. Ok, vamos ir para a cidade. Sem brigar de bar, por favor. Eu ouvi sobre isso. Eu vou fazer o meu melhor. Vamos lá. Pode ser embora em alguns dias. Eu vou vender esse cavalo em um cavalo. Eu vou vender esse cavalo em um cavalo em um cavalo. E vender também o outro cavalo. E então, no caso, nós guardamos um cavalo. Eu costumava ter um cavalo realmente bonito. Aqui, eu vou fazer o meu cavalo. Você foi roubar fora desse salão em Deer Creek? Ah, eu me lembro agora. Just about. Isso mudou muito. Isso mudou muito tempo. Sim. Lembra? Eu me lembro. 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 Você encontrou uma maneira de descarar esses cavalo? Não ainda. Eles ainda estão muito calor. Precisa ser feito certo. Eu tenho algumas ruas que eu estou procurando. Não deixe aquele velho melhor de você, Arthur. Ele está bem. Eu não me lembro. O país aberto é tudo o que eu preciso. Eu não vou comprar. Eu tenho que comprar. Stables estão atrás. Ok. Vê a peça grande e... Basta você um cavalo. Ok. Vou entrar para a vaga general. Vou pegar algumas coisas para lutar com esse bairro. Conheço você aqui em um pouco. Ei, como posso te ajudar? Estou no mercado para um novo bairro, algo forte e rápido. Bem, você está no lugar certo. Eu tenho algumas bonitas no momento. E o que é esse aqui? Você quer vender? Eu vou te mostrar. Você tem bairros? Não, não bairros. Claro, isso vai afetar o que eu posso pagar. Mas, o seu lucro está dentro. Eu tenho um cara que está procurando um bom trabalho como esse por um tempo. Ele vai pagar um bom preço. Se não, eu sempre posso estabilá-los aqui para você. Aqui, olhe. Tenha uma olhada. Pois bem, podemos vender para 65 dólares. Ou então guardar no estábulo. Só lembrando uma coisa. Esse valor é excelente. Por mais que a gente fique com ele. E depois, um pelo para o nível 4. Mesmo assim, não vai valer esse valor que está vindo aqui. Então, dizem que é o valor único, mas você encontra ele também depois. Então, vamos vender que vale mais a pena no momento. Enfim, tem aqui um morgon. Vamos comprar esse morgon, 15 dólares. Aqui não vale muito a pena você pegar um cavalo tão bom. Vamos comprar esse morgon. Tem aqui esse pulo sangue que tem em inglês aqui. Que você pode pegar de graça, mas... Não, o valor da PQ não pode vender depois. Vamos comprar esse morgon aqui mesmo. Hum... Vou chamar os cavalos aqui. É, assinou mesmo. Vamos ver. Chocolat. Minha chocolate cordentão. Então, não. Tem que apagar o primeiro novo aqui. Maravilha. 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 Ar Academia. Car TP porque você tá brigado você mesmo. A grande novo cavalo. Supendo. Então, eu não vendi nada mais bons av göla. Você tem minha palavra no apgomento. Vamos ver... Para você... Aqui são os seus papéis. E para mim, um novo pincelho de pincelho. E alguns traços. Agradeço. Ok, você. Você tratou esse cara bem. Eu sei que ele vai procurar você bem. Interessante escolha. Quanto você pagou para essa coisa? Não tanto. Ok, bem... Com alguma boa cura, você deveria ser capaz de fazer algo disso. Você vai montar aquele novo pincelho de sua ou não? Pincelho. Ok, vamos lá. Temos uma corrida antes de nós. Liga o caminho. Não. Não, não. O que é esse cavalo? É chamado Ocray's Run. Liga na sua boca. Olha lá. Onde está o cavalo? Onde está o cavalo? Eu só espero que eu possa lembrar como chegar lá. Liga na sua boca. 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 beholde. Liga na sua boca. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ao outro lado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Talvez nós devemos encontrar um para comer. Claro. Vamos tentar pegar um. Você não quer usar algo muito poderoso para um pequeno animal como esse. Só vai derrubar a carne. A melhor coisa é um bolo ou um .22-caliber barmit rifle. Eu já vi antes. Sim. E eles desceram com uma arma, se lembro. Se lembro de certo. Ok. Vamos lá! 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 E aí! Ele está tudo attribute! Pode ser com grifo de praga Por que eu já comprei anteriormente Fica mais fácil né Mas com coelhos no caso pega muito mais facilmente Que com grifo de praga Vou colocar aqui Se for lá não quero aproveitar a pedra Mas com a pedra ainda leva um coelhos Pera aí Pera e o coelhos nunca vai precisar depois Pera aí Bem trabalho Tudo bem Está ficando tarde Requeira do campo aqui Sim Tchau. Glenn, você tem um set-up. Ah, eu estou cansado. Cace esse rabo então. Eles são deliciosos em um fogo aberto assim. Fiquei por mim. Você quer alguma coisa? Não, eu estou bem. Eu não gosto de comer tão tarde. Ok. Depois de tudo isso. Você vai ter tempo de fazer isso. Então aproveita já e faz quando está parado aqui. Essa missão é bem interessante porque você vai aprender várias coisas. Primeiramente o estábulo que vai desbloquear. Agora os cavalos. Depois o acampamento também para você fazer a fogueira para assar os alimentos. E também vai apresentar a gente a caça ao primeiro animal lendário do jogo. Isso é bem interessante. Então é uma missão bem bacana, uma das mais importantes que faz no começo. A missão com o Rosé da caça do urso lendário. Enfim. Vamos fazer mais umas cartas aqui. E assim que terminar de fazer as cartas aqui. No caso vai prosseguindo a missão. No caso vai prosseguindo a missão. Enfim. Tudo bem. Bem. Nós melhoramos ter uma resta. Eu quero estar na primeira luz para encontrar esse monstro. Maravilha. Maravilha. Essa missão vai ficar bastante longa e várias coisas a fazer nela. Mas... É inevitável. Red Dead não tem como fazer missões muito curtas. Maravilha. 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 O que está aqui? Ok, vamos lá! Vamos tentar a sua caixa por água, é onde eu vi eles antes. Ok. Como é esse cavalo te tratando? Bem-vindo, bem-vindo. Você sabe, eu estava na área com a Bessie há anos atrás. Realmente? Eu não sabia disso. Eu imagino que você ainda esquece ela. Todos os dias. Você também pensou em sair da vida? Nós fizemos, brevemente. Você não lembra? Eu acho que você ainda era jovem. Não durou muito tempo. Eu me desfilei de novo. Ela compreendeu. Ela sabia o que eu era. Eu lembro que você não estava com um tempo, mas... As coisas foram mais louradas na época. A verdade é, não há nada de sair. E ficar em casa é difícil. Você sabe isso. Mas eu e Bessie fizemos isso funcionar. Por que? Você pensou em sair? Me? Não, claro que não. Eu acho que o planejamento de Dutche é funcionar. E nós conseguimos ganhar dinheiro suficiente para ir para um lugar novo. Muito novo. Talvez todos nós possamos ter um novo começo. Por que, agora, vamos tentar nos procurar um bê. Vamos ver por cima do água. Veja se ele está pesando de novo recentemente. É fácil! Veja as caixas, dungas, cabelos, qualquer signo dele. Ah, tem algumas marcas aqui, José. Eles certamente parecem grandes. Bem, esperamos que é ele. Você viu as duas? Não tem nada aqui. Há um alimento aqui. Deve ter sido deixado por nosso amigo, eu acho. Vamos, ver se tem alguma coisa mais. Por aí. Por aí. Agora? Um pouco de optimismo, Arthur. Bem, o que você acha? Acho que dividimos em cada look. Ou seja, podemos colocar aqui. Isso pode funcionar? O que você acha? Arthur? Colocamos aqui. Ok, por mim. Vamos deixar o bago lá. Por esses boulders atrás parece um bom lugar para isso. Enfim, mais uma forma no caso do jogo ensinar a gente. Como é que usa as iscas para caçar animais aqui no jogo. Então é importante. Interessante. E aí que essas primeiras opções é um tutorial. Aí a medida que você vai aprendendo. Como é que é bem mais prático, mais fácil. Vai ficando mais à vontade. Mas no começo é bem comum o jogo dar uma... Fazer de chá e meio que ensinar a gente como é que faz as coisas. Tem um cara aqui na frente. Agora nós esperamos. A milha de lento, você acha? Mais ou menos. Big scar down his face Hey, did that bait look okay to you? I think so, you're the expert Ready with your gun there? I'm good You okay? You seem nervous So do you I'm fine Let's just take a look at that bait Sure Come on We only just said it, Jose I know, but we need to do this right Give me a hand here Hey, your knife Shit Easy Now it's too close You're fine, old man? Of course I'm fine It's nothing Nothing at all Thank you I think That was fun You know what, Arthur Morgan? I'm a little old And beaten up to be after the biggest game You can have this What is it? It's a map A man in a bar gave it to me Well, I stole it from him But that's another story He said it told him where to find some real big animals Thank you It's a pleasure You saved my life, Arthur I think I'm going back to camp To lick my wounds You coming or You gonna track that monster Well Well You coming or not I'm going to stay around here for a while Hehehe Hehehe I'll see you back at camp Yeah Outro Pois bem Estamos incluídos Então Então Colher uns Os itens aqui do chão Cenoura Seria bem bom Ok, mais então. Precurei o resto aqui, e aí vão os scudisuais que caçassem o urso dentário. Que a pedra dele vale uma boa grana, então vale a pena se ia atrair esse animal. Vai ter bala, no caso. Tem que extrair novamente, que está. Ok, é verdade. Tem que ser um caminho. Achei uma pedra e subi em cima, porque se ficar no chão, ele pode ir para cima e geralmente está ruim. Ok, onde você está? Vai matar o bicho. Vou trocar essa pedra aqui. Vamos ver o urso já. Fui atualizado, mas está a nossa ursão. Agora é hora de meter chumbo na orelha. Enfim, ele vai dar uma altura em volta, porque não tem saída para ele. Por isso, devem dar a vantagem que pode meter quantos tiros for. Não tem problema, não estraga a pelagem. Então, ele só não me atacou aqui porque eu estou sendo uma pedra. Se eu estivesse mais baixo, com certeza atacado. Enfim, ele vai e volta novamente. Aproveita. Para sair dele voltar, a gente mata. Ele volta. Está voltando. Meio... Ou ele cai. E mais uma salavada de chumbo, ele cai. Esse rifle aqui não é um rifle que serve batalha demais. Por isso, acaba que dá muito trabalho. Se fosse um rifle ir para a caça mesmo, ele mata bem mais fácil. Esse aqui. Morreu. Está morto do urso lendário. Primeiro animal lendário de caça. Está. Maravilha. Vamos lá somente retirarmos a pele dele e vendermos. Vamos ver. Vamos ver. Interessante. Está. Esse animal paga um bom preço. Outra coisa estranha e importante também que vamos estar fazendo. depois... É... É... Fazermos uma célula melhor. A célula que nós temos é muito ruim. Sangue. Enfim. Está vivo ainda. Vamos finalizar aqui do absorvimento desse animal. Pronto. Finalizado. Agora... Agora... É só esfolar o animal e... Vendermos a pele. É... A pele está bem estragada. Esse bicho está bem... É... 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 Mata o urso lendário. Mata o urso lendário. E bem perto daqui já está liberado o órbito de leiro. Então vamos para lá agora. E lá poderemos no caso vender essa pele. E conseguir uma boa grana. É lógico que... É... É... Ah... Lá. Por favor. Tenho o urso lendário. É... Não como se vence. Se tivesse aquela grandeza. Ah... Ah... Não como se vence. Ah... É... Ah... Não como se vence. Não como se vence. Ah... Ah... Eu tenho a luna. Não como se vence. Ah... Eu tenho a luna. Ah... Que vence. Ah... Ah... Não pode perder a pele! Não pode perder a pele! E aí E aí Carneiro Ele atualizado Bora pro lado dele então Torcer pra não achar o urso pelo caminho, né? O urso não é lobo E aí Chalou porque agora tá ruim Tá branca aqui Viu só Enfim, deixa eu não morrer daqui Calma, vai lá Vai pra frente, rapaz Não é que vai de lado Maravilha Tô bem próximo já daqui pra finalizar essa missão aqui Na frente, ó Chegarmos aqui já estaremos Encerrando a missão É, já foi um tamanho bem grande o vídeo Então assim que chegar vamos vender essa pele E vamos encerrar Já foi bem interessante Fim Olá Um novo cara lá Carvalho aqui Maravilha Maravilha Estamos aí com 138 dólares Um direito é razoável Então vamos encerrando por aqui Espero que tenha gostado mais esse É isso aí, até a próxima e valeu Tchau 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 Tchau